Eu sou o que eu vou pensar E eu vou ficar bem E eu vou pensar Eu sou o que eu vou pensar Já, já não pensou Hoje é uma próxima É verdade Eu vou ser minha primeira Nunca grite com medo e não era Ouve 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 Eu queria tabu, meu corpo, sou pavó Eu queria começar um novo paixão, pavó Eu queria ser que eu mude, vivo o sonho Tudo que eu desejo, me está pronto pra cumprir Mabu no que eu nunca achei Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Mabu nunca, nunca mostrou interesse Talvez eu para morrer, um caminho a crer Sai com o pavó, agora Talvez eu para sair com o pavó Uma festa com o pavó Juro minha vida Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Uma festa com o pavó Juro minha vida Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Eu queria ser, babu, serbo, pavó Pai todo tempo, o serbo é o primeiro homem Que está hoje em meu sangue Eu queria ser que eu mude, um dia sonho Vou completar minha vida Tudo eu desejo Mabu no que eu nunca achei Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Mabu nunca, nunca mostrou interesse Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Hzustellig Agora Talvez eu para sair com o pavó Uma festa com o pavó Juro minha vida Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Juro minha vida Talvez eu para morrer, um dia fraco, pavó Essa é uma flor, tem que pensar Tô tendo a espécie Mas nunca que eu esqueci Um dia eu desejo Que eu serei mulher de uma filha Mulher de um sonho Na coisa que me está Sinti amor Como que eu esqueci de Lista que vou So Como que eu esqueci de So Como que eu esqueci de Sei que vou, agora Tati-ti, eu passei que vou Uma festa que vou De minha vida Tati-ti, eu passei que vou Uma festa que vou De minha vida Obelir Tati-ti, eu passei que vou Por favor, por favor, eu passei que vou Não, eu não estou falando Como um amor de amor tem razão, de não crescer igual Sério? Mas eu tenho certeza E chorando? Não pense que eu, sabe? Ok, baby Ok, baby Ok, meu bem